Lava roupa todo dia Que arrago dia Estamos em uma lavanderia aqui no Japão Que é conhecida como Koin Randori E vamos mostrar para vocês como lavar suas roupas aqui no Japão Nós trouxemos algumas coisas que nós não lavamos em casa Lençol, cobertor, chapéus ou roupas usadas Você encontra essas lavanderias em diversos locais do Japão E todas que fomos até hoje não tem ninguém cuidando E as máquinas funcionam com moedinhas E se você não tiver moeda para usar e só tiver notas Não tem problema, dentro da lavanderia você vai achar uma máquina Que faz a troca de notas por moedas Vamos trocar uma nota de mil ienes Nós escolhemos usar a máquina de 18kg Mas existem de outros pesos Aquela de 25kg Uma maior ainda de 33kg A máquina que nós escolhemos vai lavar por 30 minutos E custa 600 ienes Essa máquina que escolhemos está lavando com água quente Essas máquinas aqui são próprias para lavar os seus calçados Vamos ver dentro Essa máquina é bem pequenininha Então se o tênis for de adulto Você pode colocar até 2 pares Se o calçado for de criança Você pode colocar até 4 pares No caso do meu são 4 Então você coloca o calçado aqui dentro E paga com moedas de 100 ou 50 Para lavar custa 200 ienes E para ser calçou tênis Como é que você faz? Os japoneses já pensaram nisso Você usa essa máquina aqui Que fica logo em cima da máquina de lavar Você coloca o seu calçado aqui Que vai soltar um jato de ar quente E vai secar o seu tênis Você coloca o seu tênis desse jeito Fecha a portinha E coloca a moeda aqui Para poder secar Para cada 20 minutos de uso São 100 ienes Aí você vai testando Coloca 20 minutos Aí se secou ou não secou E você coloca mais Depois que você colocar a sua roupa Na máquina de lavar Ou na máquina de secar Você pode esperar aqui Na lavanderia mesmo Sempre vai ter um banquinho Um sofá Algum lugar para você esperar Mas é muito comum você ver As pessoas colocando a roupa Dentro das máquinas E saindo para fazer outras coisas E depois elas voltam para buscar a roupa Além disso Enquanto você espera Muitas lavanderias tem televisão Para você se distrair Nessa lavanderia A explicação está toda em japonês Mas em regiões Onde tem uma concentração maior De brasileiros É possível encontrar Toda essa explicação Em português Na própria lavanderia Já tem esse cabelo E para você pôr a sua roupa E levar para secar Em algumas lavanderias Você encontra máquinas vendendo lencinhos com perfume Para você colocar junto com as suas roupas Na secadora Custa 100 ienes Mas eu vou comprar uma aqui Para a gente ver como é que é Nossa que cheirinho de rosa do campo Quem que tava? Cheirinho de rosas Para não errar Vamos seguir a setinha Colocamos as peças aqui Para secar vamos usar 300 ienes 33 minutos Cada 11 minutos E a cunha O valor total lavando Comprando este maravilhoso cheirinho E secar a roupa Pagamos 1.000 ienes Aproximadamente 21 reais e 60 centavos 2.000 ienes Taparam? Hummm Barato né? Agora que secou Vamos retirar 2.000 ienes E todas as lavanderias que usamos até hoje Tem este local aqui Específico pra você poder dobrar a roupa depois que você tira da secadora Se um dia vocês vierem pro Japão, vocês não precisam se preocupar com a roupa Vocês vão encontrar esses koin randori em qualquer lugar do Japão Gostou da lavanderia do Japão? Clique em gostei Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Matane! Bye bye! Bye bye! Takaru! Não tem problema! Dentro da lavanda... No caso, essa... Nesse caso... Essa máquina aqui? Gratado assim... Não tem ninguém cuidando... Não tem ninguém cuidando... Comprando este mani... Para o Japão, não se precisa se preocupar com a roupa Matos caros... Calavanderia Mamãe Não tem ninguém por causa! Também somente se concentrar com a roupa